A Cidade As Serras conta a história de Jacinto e é o último livro escrito por Essa de Queiroz, publicado em 1901 após a morte do autor. Jacinto mora em Paris e é fascinado pela tecnologia. Tem uma casa, o Casarão, número 202 da Avenida Champs-Élysées, que você não acredita. Tem um elevador para levar as pessoas desde a porta da rua até o hall de entrada. Tem uma máquina que mistura os temperos da salada. De um jeito tão exagerado e irônico, que quer justamente questionar toda a utilidade da tecnologia da nossa vida. Sabe você que não desgruda do celular? Sabe o Facebook, de onde você não sai um minuto sequer? Pois é o caixa eletrônico que às vezes deixa a gente na mão. Como é que seria a nossa vida sem tudo isso? O quanto precisamos de toda essa tecnologia? O Jacinto vai tentar. Vai para Portugal, para as Serras, na segunda parte do livro, onde nada disso existe. E ele vai ter que viver sem os seus equipamentos mirabolantes. Adivinha o que vai acontecer? Será que Jacinto consegue descobrir uma vida completamente feliz e integrada à natureza? Totalmente dispensada desses utilitários internéticos e exagerados que faziam parte da sua vida em Paris? E aí E aí E aí E aí E aí